A nossa sinta com um equipe aqui representativo para a RUBA, para sobre o multidisciplinário, multilingua, também que é da papia aqui na RUBA. A nossa mira, na minha mão, Robes, Jeroen Hogeverf, é a pessoa responsável por Bucchi aqui, sua casa editorial a produzir e com orgulho a nossa ver se vê. Na minha mão, André, é o senhor Frank Richardson, cabezante de Fátima Collegia Caminda, com a Fundação Vozilândia, que é da Lantá, e agora aqui, essa pessoa vai continuar, portanto, continuando a Caba, com o Festival de Vozilândia. Bander e Jeroen, não sei nada menos que o consul da República Dominicana, e o senhor consul vai falar, digamos, vai dar uma resposta sobre a pergunta, que é feito, ou que é significado Robert Jandor para a República Dominicana, e que a República Dominicana ha significado para Robert, e como hijo de RUBA. E, ali, a lo que chamamos, já cambiado seu nome, Imani, I-M-A-N-I, que é a sigla para ícono musical RUBA nacional e internacional, que significa, desde África, fé, perseverança, 12 anos, 12 anos de uma busca, busca e conquista de Robert Jandor, um ícone musical de RUBA musical, da República Dominicana, do Caribe e do outro. Pois, 16 anos de uma trata para o dia 19 de novembro, seis horas de tarde, porta de casa de cultura está abri, seis horas e meia, show está on, lo tem, dois homenagens dedicados, um, na obra aqui, com a relatação, a memória do Festival de Vozilândia, e, de dois, está, a vida artística e musical de Robert Jandor, fora da República Dominicana, para o Caribe e do mundo. E, da década, nós temos, arriba do dia 19, por chamar-me na 586-89-98, pero, também na 74-262-74, off-whats-up 740-2044, para receber o Caribe e do 30, e, por isso, aqui está, me diz, obtenível e dia aí. Pois, uma tarde, com canto, baile, música, escolha de movimento, me diz, vou de guia de Samantha Westra, Rubim Ponzon e Melodia, lo deleitamos com canção musical de moça, nosso amigo, Johnny Scarbay e Friends, lo acompanha algum ex-vozilandista, para cantar cera cantiga, de tempo aí, ou foi um outro cantiga, e nós temos um concierto, para nada menos, com o maestro Robert Jandor. Dange. E saquita é a Rubián, o website. E saquita é a Rubián é a Rubián. E saquita é a Rubián. Amém. Tchau.